Esse vídeo é focado em você que tem dores ou dificuldade de mobilidade na articulação dos ombros. Então se você gostou desse tema, já clica aqui no like, te inscreve no canal e vamos para o vídeo! Fala pessoal, tudo bem com você? Eu sou o professor André Malman. Esse vídeo aqui é para você que tem dores nos ombros e esse aqui em cima no card é para você que não conhece o nosso canal. Hoje eu quero falar com você com os exercícios de mobilidade para a articulação dos ombros. Tem muita gente que sofre com dores e dificuldade de movimentar a articulação dos ombros, inclusive não conseguindo fazer o movimento completo de flexão dos ombros. Então eu vou passar uma série de exercícios barbadinha para você fazer em casa e já vou passar a recomendação. Você vai fazer essa série de exercícios de duas a quatro vezes na semana com dias alternados para você melhorar a sua mobilidade articular. Então o primeiro exercício que você vai fazer vai ser o seguinte, você vai ficar de costas para a parede, eu estou aqui encostadinho na parede. Vai encostar o ossinho na nuca na parede, vai encostar o meio das costas e a lombar aqui, os três pontos de apoio na parede, tá? Então leve mãozinha aqui na cervical e leve mãozinha aqui na lombar, certo? E o que você vai fazer? Você vai com o braço com o cotovelo estendido, vai tentar tocar, acionar até encostar a ponta dos dedos pelo menos lá em cima e voltar. Foi, com o cotovelo bem esticado e voltou. Você pode fazer inclusive tocando com a mão embaixo também aqui, ó. Se você achar fácil, você passa para o nível dois desse exercício, que aí você vai desencostar da parede, vai fazer aqui, ó, tocou atrás. E quando for lá em cima, você vai tocar passando da linha do tronco, ó. Então de lado você vai ter isso aqui, ó. De lado você vai ter isso aqui, ó. Passou da linha do tronco, voltou lá atrás. Lá atrás e lá atrás. O terceiro exercício você vai fazer o seguinte, você vai botar a mão na parede, aqui nas duas mãos, tá? E aí você vai fazer o seguinte, ó, vai jogar o bumbum para trás e o peito para baixo. Volta devagar, bumbum para trás, peito para baixo, volta devagar. Tudo isso tentando levar o peitoral mais para perto do chão que você conseguir. Outro exercício bem interessante que você pode fazer, ó, é ficar bem para frente da parede, aqui ó. Tem mais ou menos um palmo em meio da parede. O que eu vou fazer, ó, fechou as mãos lá na frente e eu vou abrir até encostar a ponta dos dedos lá, ó. Encostou, voltou. Quando eu faço isso, eu faço devagar, ó. Um, dois, três e volta. Encosta três segundos. Um, dois, três e volta. Cuidado para eu fazer isso aqui com o pescoço, ó. Tá? Então não é, ó. É aqui, ó, aberto. Vou fazer com o braço só, porque esse outro aqui ainda está batendo a parede, ó. Então é como se eu fizesse isso aqui, ó. Um, dois, três, sem fazer isso. Um, dois, três e volta. Tá? Um, dois, três e volta. Ó, inclusive você pode fazer isso de um lado só, ó. Coloca a mão no peitoral ao contrário, ó. A outra aqui com o seu escoço batendo palma, ó. Foi lá. Um, dois, três. E voltou. Um, dois, três. E o último exercício dessa sequência é o seguinte, ó. Vai fazer com as mãos aqui, com o conovelo a 90 graus. E o que você vai fazer, ó? Vai rodar para fora, ó. Tentar encostar a ponta dos dedos na parede. Voltou com a mão aqui embaixo. Olha, repare que eu estou girando, ó. Diagonal, ó. Diagonal e encostou lá. Então, ó. O movimento é esse aqui, ó. Um, dois, três. Um. Um, dois, três. Dois. De novo. Um, dois, três. E volta. É o seguinte, ó. Pega toda essa sequência de movimentos que eu passei para você. Você vai fazer aí de 10 a 15 repetições de cada um. E vai fazer duas a três voltas. Então, fez todos eles uma vez. Faz de novo. E se conseguir, faz mais uma vez. De duas a três voltas. Para você melhorar a sua mobilidade e flexibilidade da articulação dos ombros. Que é muito importante para a sua saúde articular. Se você tem uma dor específica em outras articulações que eu não falei nesse vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber para te ajudar. Eu vou fazer um vídeo só para te ajudar. Certo? Semana que vem tem mais. Clica em inscrever-se. Ativa as notificações para receber cada vez que eu mandar um vídeo novo. E não se esquece de deixar um like para saber que esse vídeo ajudou. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.